Opa pessoal, eu sou o Wizard e nesse vídeo aqui eu quero falar tudo sobre a nova raça Draco no Block Fruits A raça dos dragões, galera, que recentemente aí foi vazada pelo Ripindra e já deixou um geral meio louco da cabeça Pra tentar entender o que diabos vai ser essa nova raça de dragões aqui dentro do jogo Uma nova raça adicionada aí e provavelmente também uma das mais poderosas do jogo, né galera? Porque é a raça de dragões, galera A gente tem raça de coelho, raça de tubarão, raça de ciborgue, raça de vampiro Mas agora vamos ter uma raça, sim, dos dragões, inspirada aí na raça Oni lá de One Piece Então a gente sabe, galera, se é parecido com a raça de Oni e One Piece, o negócio já vai ser louco Mas o foco desse vídeo aqui é falar sobre a raça dos dragões, tá galera? Tudo sobre ela, como é que a gente vai conseguir pegar ela, quais são as habilidades também que ela vai ter aí E as curiosidades sobre essa raça com as informações que a gente tem atualmente As teorias e também os vazamentos que eu já mostrei aqui pra vocês em vídeos passados, beleza? Comprei Robux em uma das melhores lojas com o melhor preço de mercado E também as melhores Game Pass aí de vários jogos muito abaixo do valor Essa loja é a Tokyo Shop, não perde a chance pra você conseguir comprar os seus Robux Abrindo o ticket, você também tem um tutorial de como criar sua Game Pass e comprar pelo Discord deles muito fácil Então entra aí no primeiro link na descrição e no comentário fixado Não perca, porque tá tendo oferta lá agora mesmo Começando aqui, tá galera, primeiramente Falando sobre a raça dragão aqui dentro do jogo, tá? A raça dragão, ela simplesmente fazia parte lá do C3 na Ilha da Hydra Aqui na nossa queridíssima Ilha da Hydra é que fazia parte da raça dragão, tá galera? Eles habitavam aqui nessa ilha Depois teve uma guerra aí entre os Hidras e os Draco E os Hidras ganharam Eles tomaram conta aqui, tomaram posse da ilha inteira E ela passou a se tornar a ser a Ilha dos Hidras, tá galera? Mas antes existiam os Draco, né? E nessa nova atualização agora, a lore do jogo, a história vai se estender Onde os Draco voltaram para a Ilha da Hydra Se infiltraram fazendo o Dragon Dojo Para conseguir aí se reerguer e conseguir recuperar a ilha que antes era deles, tá galera? Então essa aqui é a parte da raça dragão aqui dentro do jogo De acordo com a história ali do Ripindra no Twitter que ele comentou, tá? Mas a gente vai ter mais informação ainda sobre ela Quando sair aí o mangá do Block Fritz capítulo 2, tá galera? Ela vai ser uma raça com os poderes de fogo Poderes de dragões mesmo aí Consegue soltar fogo pela boca Consegue ter poderes de fogo também Algo bem parecido aqui com a Dragon Só que de uma forma mais em miniatura, tá galera? Então vai ser nesse pique, tá? E ela também vai ter asas Não sabemos se essas asas aí vão poder voar Tecnicamente é para poder voar Parecido com a Angel aí, né? A raça de Skypin aqui no jogo É para ser parecido, tá galera? Minimamente é para ser parecido, né? Então ela vai ter aqui as asinhas Parecidas aqui com a Dragon Na forma normal dela, mesmo híbrida Quando você usa o movimento do voo, né? Então vai ter essas asas Vai ter provavelmente outras características também Que eu vou comentar com vocês mais tarde Mas ela também vai ter aí Poderes de fogo, tá? Não sabemos se esses poderes vão estar implantados na raça Normalmente Se a gente vai ter outras características Mas vai ter asas e poderes de fogo Então já pode imaginar uma raça Que solta poderes de fogo E também voa, né? Ou algo parecido com a Skypin Talvez só voe no modo V4 Ou talvez as asas só sejam decoração E elas vão evoluindo aí A partir do V1, V2 e V3, tá? Qual é a ligação dessa raça com o Dragonheart, tá, galera? Provavelmente o Dragonheart vai fazer parte Pra gente conseguir pegar a nova raça Já que é um coração de dragão É, galera Um coração de dragão Pra você virar a raça dragão Faz sentido, né? Obviamente Mas o Dragonheart não vai trabalhar sozinho Provavelmente ele vai ter ligação aí Com o novo evento do mar Da ilha pré-histórica, tá, galera? E também com os puzzles Sim, eu já falei sobre esses puzzles há muito tempo As mensagens de puzzles do script As mensagens de puzzles Que tinha mesmo do carinha Que conseguiu pegar aí E tirar print, né? Da mensagem e tudo mais Eu tenho muitas mensagens aí Que eu achava que na época Era sobre a Divini Art Que eu achava que poderia ser outra coisa Do tipo Porque eu realmente estava mais ligado A Divini Art, tá, galera? Só que esse puzzle aí agora Parte dele Ou talvez ele inteiro Faça parte, tá, galera? Da raça dragão, tá? Faça muito parte aí da raça dragão Pra gente conseguir pegar ela Porque as raças aqui, tá, galera? Como o Ciborgue Principalmente também a raça Gol, tá? Pra você conseguir pegar aí A Ciborgue e a Gol São bem difíceis Você não pega elas, tá? Utilizando os meios naturais, né? Que é você girar a raça no giro Trocar lá por fragmentos Fazer qualquer outra coisa do tipo Que você consegue pegar a raça Então a Ciborgue e a Gol Você pega com outros meios Principalmente a Ciborgue, né, galera? Bem chatinha de pegar aí Essa raça Então é complicado, tá? E já pensas A Ciborgue e a Gol Que já são raças ali mais diferentes Mais normais Até já são bem chatas Você pegar aí elas E também o Papo E o V3, né? Imagina como vai ser a raça dragão, tá, galera? Que provavelmente vai ser a raça mais poderosa Aqui dentro do jogo Então já pode imaginar Que vai ser assim Parte desse puzzle gigantesco aí Com também um coração de dragão Pra gente conseguir pegar a raça dragão, tá, galera? Vai seguir provavelmente muito essa linha, né? Já falei muito sobre esse puzzle aqui As mensagens do puzzle também Mas eu vou focar aqui agora Apenas nas partes mais importantes Que é o Dragonheart A ilha pré-histórica, tá, galera? Que vai ser uma ilha do mar Vai ser um evento do mar E confirmado pelos olhos Ele falou que vai ser um evento do mar E essa nova ilha E provavelmente vai ter ligação também com o Dragonheart Então provavelmente a gente vai ter que Encontrar essa nova ilha pré-histórica Não sabemos ainda a posição que ela vai ficar Onde que ela vai ficar Pode ser que fique no nível 5 das ilhas Pode ser que fique no nível 6 também Então tem muitas possibilidades aí Analisando pelo vídeo do Ziolis, tá? Não parece ser no nível 6 Parece ser um nível menor Porque não tinha aquela neblina Aquela escuridão Então já pode preparar seus barquinhos aí E ir pro mar Pra você conseguir encontrar A nova ilha pré-histórica Caso você queira pegar a raça dragão, tá, galera? Então Dragonheart A ilha pré-histórica Aquele puzzle também Que conta aí Sobre você jogar frutas na lava Sobre você conversar com a NPC tal Conversar com a NPC ali Ir numa ilha Em outro local Algo meio parecido com o puzzle de raça V4 Que o pessoal ter usado antigamente Então já podem esperar algo parecido com isso, tá, galera? Pra pegarmos aí a raça Draco, beleza? Agora uma questão interessante, tá, galera? Quais vão ser aí os poderes As habilidades passivas e ativas da raça Draco, tá, galera? A gente sabe que todas as raças aqui do jogo Elas têm, né? Habilidades passivas Que a gente consegue ter aí mais defesa naturalmente Como a Fishman Que consegue nadar na água mesmo Sendo usuário de fruta A Minky Que tem a velocidade mais rápida naturalmente, né? Então tem muitas raças aí Com suas habilidades já ativadas, tá, galera? Então quais vão ser aí da Draco, tá, galera? Levando em conta Que a raça Draco vai ser parecida com a raça Oni, tá? Vai ser a nossa raça Oni de One Piece Só que aqui dentro do Blog Thruits Então provavelmente ela já vai ter uma defesa muito grande, tá? Vai ser uma raça que vai ter aí Uma absorção de dano maior Então você vai ter mais resistência A levar porrada, tá, galera? Aí eu já não sei se ela vai ter resistência A todos os danos do jogo Seria bem apelão, tá? Mas eu acredito que vai ser uma resistência Sei lá A melee e sword, tá, galera? Que acho que vai ser um Sudo One Piece Pra quem viu o Kaido aí Levando porrada de um monte de gente diferente Ficando de boas, tá? Precisava de hacke do rei, galera Pra conseguir deitar o cabra Ele é muito poderoso, tá? Então acho que vai ter algo nesse pique aí Uma resistência maior já Naturalmente E também vai ter poderes de fogo, tá, galera? Só que não sabemos se esses poderes aí vão Eles vão ter Normalmente sem ser a versão V4 Sei lá Se na versão V3 Na habilidade que você ativa aqui da raça Pode ter aí A versão com poderes de fogo Ou algo assim do tipo Então pode ser que sim, tá? Pode ser que a gente ative aqui A habilidade da raça E sei lá A gente consegue ter um dano maior com espadas Um dano maior por melee É algo apresenta com o Kaido mesmo, tá? Tipo, a raça One Piece São raças de pessoas gigantes Pessoas que tem uma resistência muito grande também Uma força muito elevada É um negócio meio roubado, tá, galera? É meio quebrado Tem essa uma raça poderosa Que é a raça One, tá, galera? É loucura Chega a ser loucura, né? Então provavelmente ela vai ter Essas habilidades passivas aí Parecidas com a raça One Muita resistência, dano e tudo mais Talvez um dano mais elevado também Quem sabe ela possa ser parecida com a Angel E a gente ter um pulo maior Por conta das asas, né? Também tem essa chance aí De a gente ter um pulo maior E a transformação aqui E a ativação da habilidade Talvez dê um dano maior Tipo, a gente consegue levar nosso dano Com espadas ou melee maior Aí ativa e fica mais forte E a versão V4 também Porque ela vai ter um V4 Como vocês viram na imagem do Ripinder Utilizando ela Ele tava usando a habilidade V4 da raça É só ver no ícone, beleza? E dá pra ver várias habilidades de fogo em volta Parecido com a Angel, tá, galera? Bem parecido aí Só que é fogo em volta, tá? Uma área bem grande também Provavelmente vai, sei lá Queimar tudo em volta dela, tá, galera? Ela vai entrar em combustão E tudo em volta vai pegar fogo E todo mundo que chega perto daquele fogo Vai levar dano, tá? É o que eu acredito que vai ser Essa habilidade aí do despertar da raça E também, tá E também, obviamente, pode ter aí Mais habilidades, tá, galera? Até mesmo um voo, né? Por que não? Se a Angel Quando ela tem a engrenagem de voo Você consegue voar Então a raça Draco Talvez ela também tenha uma engrenagem Que quando você ativa aí a V4 Você possa sair voando pelo mapa, tá? É algo que faz até sentido, né? E tem até uns vazamentos recentes, tá, galera? Que eu vou trazer em outros vídeos pra vocês aí Que mostra mais sobre voo, tá? Uns voos diferentes aí Que pode ser da Draco Então realmente ela pode ser uma habilidade de voo aí Já sendo lançada, tá? E pra finalizar Nós temos um novo boss de raid, tá, galera? Novo boss raid Que provavelmente vai ter no jogo, tá? Tem muitas coisas também Que indicam isso, né? Aquele grito que tinha no vídeo dos Yolos Lá no vulcão O vulcão em erupção Alguma criatura nascendo Aparecendo ali Lá na lava Que pode ser tipo um Leviatã Só que vai ser um dragão mesmo Gigante pra gente poder enfrentar aí Imagina, galera Um dragão do tamanho do Leviatã No mar Soltando o poder de fogo A gente poder matar ele E pegar o coração dele Pra pegar a raça Então provavelmente esse novo boss de raid Também vai estar ligado aí A como pegar a raça Draco, tá, galera? Então é bom vocês já ficarem ligados E também já preparar uma fruta boa pro mar, né? Como uma Buda Uma Magma Qualquer outra fruta aí Que possa ser muito útil Pra você usar no mar Porque já podemos esperar Que os mares aqui Serão novamente utilizados, galera Eles vão ser usufruídos de novo Vai todo mundo pro mar de novo Pega seus barquinhos E sai explorando o mar Que nem um maluco, tá, galera? Mas é isso, tá, galera? Isso é tudo que a gente sabe Era isso Sobre a nova raça Dragão Aqui dos Dracônicos Eles tem uma revelade aí Com os Hydras Eu já até fiz um vídeo Falando sobre a raça Hydra E a Venom O rework e tudo mais Que fica um vídeo bem interessante Que eu falei muitas teorias aqui E ligações, né, galera? Com os Hydra E talvez um possível rework da Venom Caso você não tenha visto Assista esse vídeo Que tá muito bom Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se apareceu uma opção de hype Pra vocês, meus queridos Apertem em hype Cliquem em hype Pra você não ser hypadíssimo Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Entra no Google do Discord